A festa de Pentecoste é uma festa também da colheita, é 50 dias depois da Páscoa. E aí eles receberam a unção do Espírito Santo, foram batizados com o Espírito Santo, e ali começaram a pregar, e muitos judeus do mundo inteiro estavam em Jerusalém. Então eles retornam para as suas casas, e provavelmente judeus moradores de roupa, retornam para a roupa e a arma da igreja. E aqui ele está tratando, Paulo enviando uma carta para tratar sobre a justificação pela roupa. Os judeus se acham mais justos, por ser judeu, por seguir as leis, pela circuncisão, ou seja, pelas suas obras, pelas suas atitudes. E a palavra que o Senhor nos ensina aqui em Romanos, Paulo diz, Não, você não é justificado pelas obras, você agora tem um coração na sua história. É como nós lemos na última feita, no capítulo 7, onde ele fala, bem o que quero fazer. Esse eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo. Então ele revela a luta humana, a dificuldade humana. Mas no capítulo 8, ele começa a dar sinais de como viver no Espírito. Eu acho interessante que agora nós vamos ler o versículo 3, em que Jesus localiza a raiz do problema, e também da solução. No 3, na versão que eu estou, diz assim, Não estamos a salvo das garras do pecado, só pelo fato de conhecermos os mandamentos de Deus. Na versão que você está, diz assim, Porquanto que era impossível lá daí, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho, em semelhança de carne do pecado, pelo pecado, poderão o pecado na carne. O que que ele diz aqui? Nós não estamos a salvo das garras do pecado, só pelo fato de conhecermos os mandamentos de Deus. Porquê? Pois não podemos guardá-los. Eu e você não conseguimos guardar todos os mandamentos do coração. Jesus, ele percebe essa falibilidade humana, essa falha. Você quer ver alguma coisa? A Bíblia fala para a gente vigiar o tempo todo. Você vigia o tempo todo? A palavra do Senhor fala, medita nele.